É mais um, acho que esse jogo que eu queria jogar já tem muito tempo aqui, o Flight Simulator do DOS. Nem sei qual é a versão desse, é véio. É um simulador realista de avião. Vou fazer um voozinho aqui pra vocês. Primeira coisa, você vai voar, tirar o breque. Freio, né, me dá aquela acelerada show. Vambora. Estava com o lanche errado aqui, eu falei. Quando ele pegar aquela velocidade antes de sair da pista, você... Na verdade, isso aqui é pra quem é piloto que nem eu, né? Pra quem entende, se você não entende de avião, melhor nem jogar isso aqui não. Pra quem entende, deixa pros profissionais mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aquela decolada, já estamos no ar. Tirar o... O trem de pouso. E aqui curti um voo. De boa. Relaxado. Esse avião desultou, acho que é um Césarinha. É isso. Não curti o visual. É isso que serve. Bom, eu não lembro direito o que é cada instrumento aí, mas se você quiser me falar, eu aceito. O avião é sempre a mesma coisa, né? Você fica no ar. Se tivesse alguma grande emoção em voar. Não é como se tivesse pra inventar alguma coisa criativa no gameplay. Apenas voar, voar, subir, subir, ir aonde for. E você vê que o gráfico não é aquela maravilha que é hoje em dia que você... Você vê, parece que é vida real, simulação, um gráfico muito realista, não é o caso aqui, né? Deixa eu ver, tem... Fala a verdade, é meio zoado. Não é muito legal, não. Assim, dá pra ver o que é asfalto, dá pra ver o que é água, dá pra ver o que é grama. Não tem muito detalhe, que se for jogar hoje em dia um jogo desse tipo, você vai reparar que ainda é outro. Mas isso aqui, eu acho que é de 90 e pouquinho. Se alguém souber, fala aí. Aí, de vez em quando, uma coisinha ou outra, você vai conseguir ver. Mas não é. Não vou enganar aqui, falar que é alguma maravilha, não. Mas pra época, estava muito bom. Acho que quem viu isso aqui na época, se amarrou. Tá certo. Vou me concentrar aqui. Não que eu esteja planejando nada, tá? Só tô ajeitando no avião, porque ele não caiu. Que é um risco. Essa manobra aqui, eu chamo de manobra da Chapecoense. Pra você ficar com o avião retinho. Esse jogo aqui, pra quem gosta de música, eu recomendo uma trilha Mamonas As Rascinas. Tem um risco bem legais da banda, quem não conhece, eu recomendo. Até uma ponte aqui, dois prédinhos. Que é a ponte do... Ponte do Bruple, né? Que chama. Esses prédios eu vou passar perto aqui, não que eu seja um terrorista. Uma olhada. Porque hoje em dia não existe mais, né? Bom, já já deu pra perceber aqui que eu tô numa missão. Uma missão famosa, né? A gente tem que tentar fazer um gameplay aqui, um storytelling. Senão vão reclamar comigo que meus vídeos são chatos. Como eu já ouvi. Ah, se o vídeo você só perde. Não acontece nada de legal. Então, se você quer legal, vão morrer aqui uma galera. Tá bom? Isso porque você pediu um vídeo legal. Tente dormir sabendo disso. Ih, rapaz. Eu errei o prédio, rapaz. Cadê o prédio? Não, não pode errar o prédio, não. Ih, meu avião tá doido. Eu não sei o que eu fiz com o avião, não. Eu não sei o que eu fiz com o avião, não. Está bem louco. Mas como é que eu errei? Pô, eu tirei um final, eu fiz um field goal. Eu errei o prédio, não. Não, vamos de novo. O que é isso? Vamos no Empire State. Então, Empire State aqui dando mole. Olha aí. Olha aí, eu fiquei meio triste. O terrorista atrapalhão? É isso mesmo? Acho que se o terrorista, 11 de setembro, tivesse errado o avião, seria bem impressionante, né? Mas daí... Acho que até o zário deu querer pegar ele. Mas quer saber. Eu não sei o que eu não tava não. Esse jogo é meio chato, né? Na verdade. não é realista flight simulator se teve algum piloto que treinou nisso só se o piloto do mamon assassino acho que bate a época treinou nisso aqui porque pelo amor de Deus não dá pra entender porcaria nenhuma que você está fazendo esse tempo aqui essa voltinha que eu já dei já tinha um caça americano atrás de mim na verdade bate não acho eu acho agora você não me escapa agora você não me escapa boom crash aí pena que não é um 747 bom é isso fica aí a lição não treine terrorismo no flight simulator valeu valeu